Domingo é dia de votação. Os eleitores vão decidir quem vai ocupar. Até 2026, os cargos públicos. A ordem de votação nas urnas é deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Às vésperas do pleito, o MG Record preparou uma reportagem sobre algumas orientações para os eleitores. As urnas já estão separadas com o número de cada sessão eleitoral. Elas são o principal equipamento que os eleitores vão usar no próximo domingo para escolher os cinco cargos em disputa. Para isso, vale tirar algumas dúvidas que muitas pessoas têm. É o que se exige, a identidade do eleitor. Então, um documento de identidade já supri essa exigência legal. Ele, sabendo onde é o local que ele vota, ele dirige para esse local e vota normalmente. Não sabendo, ele vai ligar para o telefone do cartório, para o 148 também, e vai descobrir onde que vota para ele poder votar. E tem aquela questão também, né? Até amanhã pode baixar o título pelo aplicativo E-Título. Explica para a gente. Esse é um aplicativo que o TSE possibilita e no próprio site do TSE ele vai baixar esse aplicativo e lá ele vai ter o título dele no próprio celular. E aí ele leva esse título tendo biometria, se o eleitor tiver biometria, vai ser também um documento de identificação. Não precisa levar nem a identidade. Se esse título E-Título tiver também a biometria. De acordo com o TSE Tribunal Superior Eleitoral, Governador Valadares tem 215.631 eleitores. É preciso ficar atento em relação ao horário de votação. O horário para o encerramento das eleições é 17 horas e é orientado ao mesário que ao dar 17 horas ele vai fora da sessão e observa se tem alguma fila. Tendo fila ele vai distribuir a senha, a número 1, lá no final da fila e em ordem crescente, do final para a primeira da fila, justamente para evitar que outros cheguem atrasados e possam votar. Então quando chegar a senha 1 na mão do mesário, acabou a votação e qualquer outro não pode votar. A MOB, empresa responsável pelo transporte público coletivo de Governador Valadares, informou que a frota vai funcionar normalmente no domingo das eleições. Os usuários podem consultar os horários no site da empresa e também pelo aplicativo GVBus. Também é válido lembrar que os eleitores podem levar uma cola, mas anotada no papel. É uma forma para não esquecer o número dos candidatos. O celular, por determinação judicial, será proibido na cabine. A determinação do Tribunal Supremo Eleitoral é que ele não adentre a cabine com o celular. Inclusive para preservar o sigilo do voto, ou a coação que ele possa sofrer. Então o que ele vai fazer? Ele vai chegar e pode levar o celular lá? Pode. Inclusive com a título, ele vai mostrar para o mesário, o mesário vai olhar e vai orientá-lo que ele coloque, deposite ali num local, numa caixinha ali próximo. E aí o mesário o habilita para que ele possa votar, vota, volta e pega o celular normalmente. Por fim, o técnico judiciário esclarece que a campanha em redes sociais é permitida. Na internet a campanha é permitida. Tem a legislação, a legislação coloca normalmente não haverá propaganda, por exemplo, em televisão, que já encerrou algumas atividades de campanha, paga de maneira alguma. Agora, a rede social, o candidato já tem um blog dele, não é permitido, não tem problema não. Obrigado.